é impressionante é impressionante como esse catado nojento consegue envergonhar, olha o chute desse dessa lepra, olha olha o chute desse vai pra puta de que eu pariu é impressionante como esse time consegue fazer o seu torcedor passar vergonha um catado em campo, poderia estar levando 5, 6 hoje fácil 5, 6 hoje fácil porque só um time jogou entrou em campo aí jogadores com fralda Rogério Senna um burro treinadorzinho de merda mequetrefe tem gente que acha que é um absurdo eu falar que Rogério Senna não pode ficar pro ano que vem galera olha o jeito que ele entrou hoje com o time em campo cara ele colocou Sara de lateral esse cara maior professor pardal que eu já vi passar pelo São Paulo mas nem o Carpegiani que eu chamava de professor pardal fazia umas coisas dessas eu sei eu sei muito bem que a questão não é treinador o São Paulo aí tem um elenco recheado de tranqueira jogadores limitados tranqueiras que não merecem mais nem passar na frente do CCT da Barra Funda é uma vergonha que a gente viu hoje aí cara com exceção de Arboleda e Miranda que se não é os dois aí ó tava um 6, 7 hoje tá tava um 6, 7 aí que time horroroso que não consegue criar nada rapaz aí ele vem com o Lisieira no segundo tempo com o Igor Vinicius vai tomar no seu cu tocando o Senna cai fora daí também rapaz desaparece você não deu certo em um time grande nenhum time grande nenhum você deu certo eu até esqueci sapou do seu microfone nenhum time grande você deu certo vai pra casa do caralho tamo chegando aqui aos 40 aos 40 45 minutos já quase aqui esse rebanho levando dois no lombo porque o time do Grêmio é ruim se não tava 6, 7 aí meu amigo né eles conseguem ressuscitar qualquer um tá não acabou ainda hein e a gente teve sorte hoje que o Atlético virou pra cima do Bahia tá Bahia tava ganhando de 2 a 0 se o Bahia ganha aquele jogo e o São Paulo perde da mais maneira vexatória que perdeu hoje a coisa ia ficar feia hein porque dependendo desse bando de merda aí no jogo contra a América fora de casa vai apanhar feio lá também tá o São Paulo tem que fazer a lição de casa na segunda contra o Juventude pra acabar com isso de rebaixamento porque fora de casa esse esse bando de bunda mole aí ó de fralda cheia vai apanhar do América também escuta o que eu tô falando pra vocês aqui hein escuta o que eu tô falando aqui mapear é cara será que tem cara de treinador rapaz ô Rogério Senna e pelo amor de Deus hein mano mas ele entrou hoje de uma maneira não dá pra compreender cara fez até um jogo bom contra o esporte né o que que ele deveria fazer né era aquele mesmo time que jogou contra o esporte com a entrada aí talvez do Benítez no lugar do Vitor Bueno acabou né mas não hoje ele inventa esse professor Pardal do caralho aí né inventa jogar de 3 zagueiros coloca o Léo Pereba na zaga né aí ele tira o Sara que vinha sendo o melhor jogador de São Paulo no meio de campo incrível que pareça coloca o Sara de lateral de ala direito já destruiu tudo né aí volta pro Interball e faz mais cagada ainda tira o Benítez não jogou porra nenhuma tava procurando o jogo tava tentando fazer algo diferente né tira o Benítez e ele entra aí com o Igor Vinícius gente o Cavalomão ah vai tomar no rabo mano olha que vergonha mas que vergonha que catado isso é um catado em campo gente é até uma vergonha esses jogadores vestirem a camisa do São Paulo mano isso é uma vergonha desaparece com esses caras daí Casares vocês falando de renovar com o jogador aí Casares tão louco da cabeça você tem que fazer uma limpa nessa porra descatado aí ó não é falar de renovar com ninguém não isso é um catado cara você conta nos dedos aí os jogadores que tem que tem condição de vestir a camisa do São Paulo capaz de tomar outro lá ó lá perdendo bola lá ó lá ó lá olha meu Deus do céu gente e esse goleirinho de pimbolinha esse braço de t-rex né o jacarezinho da sica levou um gol cara por cobertura porque tava adiantado porra tava adiantado ele só sabe ficar adiantado essas piadas Nestor começou o jogo já entregando a rapadura hoje aí eu pensei porra a noite vai ser longa hoje ó lá o Nestor já começou o jogo querendo imitar o amiguinho dele aí né o Lisieiro o Lisieiro entregou pro Flamengo hoje o Nestor entregou ainda bem que perderam o gol né mas tava na cara que o São Paulo ia perder o jogo né e o Tucano né e o Tucano não não arrumou a cagada que ele fez né na escalação aí quando volta do intervalo pro segundo tempo ele piora ele consegue piorar ainda mais ah cara tinha torcedor fazendo conta com a calculadora aí torcedores tão fazendo conta pra ver se São Paulo ia chegar na Libertadores esse catado vergonhoso aí ó isso não merece disputar a Libertadores cara não merece não merece os jogadores de merda desse daí ó é uma blasfêmia entrar pra disputar um jogo de Libertadores catado nojento aí uma vergonha cara time forçando a escalação de alguns moleques pra ver se vende aí um lecada ruim de bola bicho porra mas de onde os caras o que o Igor Gomes faz nos jogos pra ser titular aí vem o São Paulo FCTV né SPFCTV né mostrar um gol de falta do Igor Gomes no treinamento vão tomar nos seus culp cara vai pra puta que eu pariu rapaz ele deve ter chutado 500 cobranças de falta pra fazer aquele gol lá tá pensando que o torcedor é idiota porra que o torcedor é imbecil isso é uma vergonha esse catado aí ó agora tem um jogo em casa que a gente precisa incentivar galera a gente precisa ir no estádio porque o jogo do São Paulo é esse contra o Juventude tem que ganhar do Juventude tá pra acabar o risco porque se deixar pro último jogo jogar com o América com esse catado nojento aí ó vai perder e vai perder feio do América lá e o Ademir vai pegar essas merdas aí ó não Miranda ai meu Deus do céu Miranda perdeu a cabeça empurrou o cara aí tomou cartão será que o terceiro dele meu Deus do céu se tiver suspenso fodeu o próximo jogo aí já me vem o Tucano sendo com o Léo né é só no São Paulo aí que se inventa bom o Léo nem lateral é Tucano sendo deixou ele de lateral no segundo tempo aí cara uma vergonha o Léo já ele já é ruim de zagueiro lateral pior ainda mas não é só ele né tá cheio de jogadores o que o Igor Gomes faz em campo gente o que o Igor Vinícius faz em campo gente isso é uma vergonha esse catado aí rapaz isso é uma vergonha uma piada um time desse aí não tem não tem nem como fazer análise de um jogo desse aí hoje não tem foi um time jogando né um time jogando e o outro assistindo o Grêmio jogar é o ressuscita defunto o São Paulo é ressuscita defunto e sorte que o Bahia perdeu hoje ó galera o que eu vou falar agora é muito sério tá eu não acredito que o São Paulo vai cair tá agora eu não acredito se bem que é perigoso o jogo contra o Juventude é perigoso mas enfim tá eu não acredito que vai cair mas vou falar uma coisa pra vocês a gente não vai cair não é por méritos desse rebanho nojento se catado sem vergonha vagabundo aí não viu a gente não vai cair pela incompetência dos adversários né Chapecoense o esporte esses times aí tá porque se dependesse desse rebanho nojento se catado aí vergonhoso mal treinado já é um já é um bando de merda né um bando de jogador fracassado que não tem a mínima técnica que não tem a mínima inteligência em campo tá junta-se a isso é um treinador despreparado que é o Tucano não sei nem aí né olha lá não acredito olha eu vou ah meu Deus do céu velho não acredito nisso velho chum olha tranqueira vai olha levando chapéu hoje foi o dia dos chapéus galera a gente tomou uns 300 mil chapéu aí Igor Gomes olha olha o vulpe animal filho da puta olha o gol que esse merda desse goleiro levou olha o gol do meio de campo olha que imundiça cara olha o gol que o Volpe levou olha eu falando de cobertura agora olha o gol que se draga desse goleiro medíocre levou olha isso daí galera do meio de campo olha só cara que vergonha olha o estrupício fora do gol lá ó esse braço de jacaré do caralho cintão mexicano horrível olha que goleiro estúpido cara olha que verme olha vocês se lembram quando eu falei quando eu tava no Morumbi lá que eu falei do posicionamento do Volpe nos jogos do São Paulo que ele fica no meio de campo quando o São Paulo tá atacando vocês se lembram que eu falei isso que uma hora ele ia tomar um gol do meio de campo quando eu tivesse um jogador inteligente na equipe adversária tá aí ó como eu falo pra vocês eu nunca quero tacar razão cara mas é uma coisa evidente é evidente quando a gente tá no estádio a gente percebe olha a cara do Tucano ah Tucano maldito narigudo burro do caralho eu percebi isso eu já percebi naquele jogo contra o Inter né que o Volpe fica toda hora no meio campo quando o São Paulo tá no ataque eu até falei pros torcedores que tá na arquibancada comigo ó isso ainda vai dar merda quando olha 3x0 acabou vão tomar no rabo seus medíocres rebanho nojeito deveria voltar a pé do Rio Grande do Sul seus merdas olha a cara dos perdedores aí ó até gol tomou dois gols por cobertura esse goleiro de merda um do Diego Barbosa gente que é canhoto fez um gol de direita dele de cobertura igual um do meio de campo falei pros torcedores aqui bancada isso uma hora vai dar merda quando tiver um jogador inteligente no time adversário vão fazer gol do meio de campo e no volpo tá aí ó tá aí ó não faço questão nenhuma de tá certo mas tá aí ó tá vendo aí ó cambada de corno de lazarento olha deram uma moral do caralho pro Grêmio isso é um time de merda rapaz esse time não merece vestir essa camisa cambada de filha da puta e aí tá aí E aí Gente, até cair aqui, ó Bati o braço aqui Isso é uma vergonha Time nojento do cacete, velho Onde já se viu, rapaz? Até gol do meio de campo esses caras levaram É uma vergonha, isso é uma humilhação Isso é pra humilhar o torcedor de São Paulo Tô até cansado de mudar o placar aqui já Time de merda Time de bosta, velho Vai cara desse goleiro, ó Vá pra puta que eu pariu, seu merda Eu vou nem fazer análise dessa merda aí É nota zero pra esse time de merda inteiro aí, ó Do goleiro ao centroavante Zero pra todo mundo nessa merda aí, ó Zero pra todo mundo As alterações do burro do Tucano aí Da mula Tirou o Benítez, colocou o Igor Vinícius Tirou o Hélio, colocou o Marquinhos Tirou o Rigoni, colocou o Juan Tirou o Igor Gomes, colocou o Luiz Vieira Vá pra casa do caralho Se fuder, isso é uma vergonha, rapaz Esses caras deveriam voltar a pé do Morumbi hoje A pé Esses caras deveriam voltar a pé do Morumbi Pra área São Paulo Voltar a pé de lá Cambada de frouxo, de bunda mole, rapaz Isso é uma vergonha Nota zero pra todo mundo aí E o pior, como vou deixar hoje Que não merecia nem o zero É uma ofensa com zero Dar zero pra essa pessoa É pro Tucano Sene Esse burro, né Que mudou A estrutura toda do São Paulo hoje, né E foi esse catado perdido Que a gente viu em campo Uma vergonha Vão pra casa do caralho Seu bando de fracassado Pior que a gente precisa incentivar esses caras Pra ganhar do Juventude aqui Porque do América afora eles não ganham Infelizmente Vamos ter que incentivar esses merdas A ganhar do Juventude Porque se deixar na última rodada lá Eles perdem Se perder do Juventude aqui Eles perdem do América lá E ainda rebaixa o clube, hein Escuta o que eu tô falando O São Paulo tem poucas vitórias Não vou dar nem nota pra esse catado aí Isso é uma vergonha, rapaz Vamos pra puta que eu pariu Rebanho nojento Time de merda Jogadores de merda Time de bosta Jogadores de merda Isso é uma vergonha, rapaz É uma vergonha Deixa eu encerrar aqui, galera Eu já bati aqui Derrubei a imagem pra algum tempo aí Deixa o comentário de vocês aí Tô deixando fixado o link da parceira 1xbet Aí no primeiro comentário fixado aí Tá bom? Tamo junto, é nóis Salve, salve o Tricolor Paulista Desse bando de mula Fracassado Né? Desse bando de estrupício Que veste essa gloriosa camisa aí Não sei como, né? Mas veste Aí eu sou obrigado a escutar Né? Que dirigente tá chamando o jogador aí Né? Essas porras, esses dirigentes Tão chamando o jogador pra renovar o contrato Cês tem que fazer uma limpa Isso que cês tem Tá? 80% desse elenco de merda Não merece fecha camisa Tamo junto, galera Time de merda Jogadores de merda Fracassados